Olá, meus amigos do canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sérgio Falcone, corretor de imóveis. Hoje estou aqui no bairro do Bessa para apresentar para vocês um apartamento de dois quartos, novo, um excelente custo-benefício, aquele apartamento baratinho, a poucos metros da praia do Bessa, 500 metros, para você que busca qualidade de vida, exclusividade e aquele condomínio baratinho. Vamos juntos conhecer todos os detalhes. Caso você não inscrito no canal, se inscreva para sempre acompanhar os melhores imóveis da grande pessoa. Pessoal, esse apartamento dispõe de 56 metros quadrados, são dois quartos em um suíte, acabou de ser entregue, está pronto para morar esse apartamento. Fica aqui no bairro do Bessa, a 500 metros da praia. No final do vídeo vou estar mostrando a fachada do empreendimento e um pouco mais da localização. Aqui é bem tranquilo mesmo, que você vai ter uma qualidade de vida incrível. Como vocês podem ver, um piso em porcelanato polido, tem um acabamento de alto padrão esse apartamento, sala para dois ambientes e a cozinha aqui americana integrada, particularmente eu adoro. Área de serviço, janela para entrar, ventilação e iluminação, aqui na área de cozinha. Ponto para geladeira, ponto de gás encanado, caso queira colocar aqui o fogão. Área de serviço, ponto para máquina. Olha só essa bancada aqui. Você vai estar aqui preparando suas refeições, conversando com seu amigo, seus filhos aqui brincando na sala. Pé direito, mais elevado que o padrão. Outra visão aqui da cozinha. Olha só. Apartamento bem distribuído, tá pessoal? Acredito que você está percebendo aí a ventilação no vídeo. As árvores aqui, ó. Ventilação muito forte. O apartamento fica na posição 100 norte. Estou aqui no segundo andar, mas também vou ter a unidade disponível no primeiro. Olha só aqui um pouco da vizinhança. Aqui ao lado é uma casa, né? Vou estar mostrando depois para vocês a rua, como é bem tranquilo. Uma asfaltada, bem residencial. Apartamento com varanda. Vou mostrar agora os dormitórios para vocês. Olha as portas. Essa cor é muito bonita. Eu particularmente adoro também. Esse aqui é o primeiro quarto, tá? Quarto social. Vou mostrar aqui a vista para vocês. Todos os quartos para instalação para split. Todo acabamento dos banheiros da marca Deca. Uma das melhores do mercado. Cuba de sobrepor. Acabamento realmente surpreendente para esse tipo de empreendimento, né? É um empreendimento que não tem lazer, né? Não tem também elevador. É um empreendimento para você que busca um custo-benefício melhor, né? É a poucos metros da praia. Não tem um condomínio muito caro. Um condomínio aqui vai ficar na faixa de R$120, R$150 no máximo. Aqui é a suíte, tá pessoal? Olha só. Lembrando, todos com pré-instalação para split. Esse apartamento tem uma vaga de garagem já definida. Vou estar mostrando para vocês agora a fachada e um pouco mais da localização do empreendimento. Lembrando que todas as informações do apartamento podem estar na descrição e no título do vídeo. Vamos lá. Vou mostrar agora para vocês a fachada e o empreendimento e um pouco mais da localização. A vaga de garagem do apartamento que acabei de apresentar para vocês. Essa daqui é uma vaga descoberta com portão privativo. Olha só aqui a fachada. Muito bonita. O apartamento fica situado aqui na rua Prefeito Joaquim Pessoa Passos. Uma rua bem residencial tranquila, próxima à Praça do Cajú. A 500 metros da Praia do Bessa. Vou estar finalizando o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.